bom então gente bom dia boa tarde boa noite a gente tá indo ali para fazer uma filmagem especial para vocês com um rapaz que ele trabalha né é maduro com verduras e é antigo e também tem um homem lá né do da cela né a gente ia lá no homem da cela também gente para ele contar um pouco da história dele trabalha com cela né de cavalo essas coisas né então a gente vai lá nesse rapaz da verdura também se ele está lá e vai passar no homem que trabalha com cela né de cavalo vamos ver se vamos ver se a gente tem a sorte de encontrar lá tá bom pronto pessoal a gente já veio de bio ali da verdura a gente vai dar uma passadinha ali a gente vai dar uma passadinha ali na casa do rapaz para ver se ele está para a gente fazer outra filmagem lá para mostrar para vocês como é feito as células de cavalo né madruga foi o nome rei bota tudo tá vendo gente a gente vai lá vamos ver se a gente tem a sorte de encontrar lá que hoje é domingo né é domingo eu posso fazer que tá que esteja fechado mas se não tiver esse vídeo aí gente é porque o rapaz não tava tá bom gente chegamos aqui tivemos a sorte de encontrar aberto tá a gente vai começar a filmagem se ele autorizar tá bom pessoal então pessoal infelizmente o proprietário não quis aparecer mas madruga vai falar um pouco aqui do serviço dele tá bom bom dia bom dia boa tarde boa noite boa noite para quem é de fora do Brasil é quem vai assistir é quem vai assistir agora essa tem uma a fazer agora é aqui é meu amigo é meu amigo jor jojo é que a gente agradece a ele também que o pai dele é uma uma figura de gente muito decente a figura de GT7. O pai dele faleceu, deixou isso aqui, eles estão tomando conta, batendo aqui até a vida deles também, que é a profissão que eles têm. Essa cela, rei, de tudo que ele faz, tem a marca para costurar, certo gente? Tem aqui o rei, a focinheira aqui de Botelos Cavalo, tem a cinta, certo gente? E ele gosta bem de criar uns passarinhos também. Vamos ver aqui na frente, né? Essa aí é a focinheira, né? Tá vendo aqui? Tudo é ele que faz, e pior que ele faz com amor, com carinho, não tem dor de cabeça com ele, não chega. Tem aqui, né Madruga? É, tem aqui também, que nós estamos mostrando a todos vocês aqui, que eu estou devagar. O bode, né? É que a gente anda, que está mostrando a realidade dos amigos que eu tenho aqui, aqui ó, rei, cinto, bota, tudo aqui, isso aqui é pra cavalo, tá vendo? Tudo é pra cavalo, aqui ó, aqui ó, chicote, chicote, tem isso aqui também pra botar no peito do cavalo, porque fica muito decente aqui ó, muito desenhado. E aqui tem mais também, né? Aqui ó, tá vendo aqui, pra vocês verem aqui ó, tudo é ele que se faz, tudo, tudo. Aqui, chinelo aqui, tem um já tava com chinelo. Isso é ele que faz também, né Madruga? É, ele que faz também, faz bota de couro. Tá vendo? Olha aqui as botas aqui ó, tá vendo? Ele que faz essas botas aqui ó, tudo é original, tudo couro, certo? É. Infelizmente ele não queria aparecer, mas ele tá no direito dele, né? Ele tá no direito dele, né? Ele tá no direito dele. Mas tá aí gente, a filmagem pra vocês. Aí vai ficar tudo isso aí, pra vocês verem e compartilhar o que vocês acharem aqui da casa do meu amigo, Jojó. Ok. Que ele compartilha com o TV Madruga também, que eu tenho certeza que é melhor assistir. Ó. Tá vendo? Qual é o nome disso aqui? É, isso é um cabaço, que isso é tudo antigo, isso aqui ó. Mas tu me diz que tem cabaço, mas tem. De vez em quando eu achar outro. Tá vendo gente? Aqui ó. E a gente vai agradecer ali a ele, né Madruga? É, agradecer a ele. E manda ele assistir lá, né? É.